Hoje eu vou dar carona para uma mulher forte, guerreira, que tem uma história de vida, de ajudar as pessoas. E a gente vai conhecer um pouco da história dela hoje no De Carona. Eu falei, gente, o que é isso? Tudo bom? Beleza? Tudo ótimo, muito obrigado por ter aceito o convite. Preciso saber antes da gente começar a nossa conversa, um lugar daqui de Jundiaí, que a senhora se lembre de alguma coisa boa, que goste de lembrar desse lugar. A primeira casa que eu consegui comprar foi lá na Gatelama. Realmente lá é um lugar que me traz grandes lembranças, porque eu fui com os meus filhos ainda bem pequenos para lá. E só deixei lá quando o Grindak começou a ser construído aqui, no Parque da Represa. Ah, vamos até lá então? Pode ser? Pode. A senhora tem uma lembrança dessa casa, então acho legal a gente lembrar um pouquinho desses momentos, pode ser? É, até porque foi a primeira casa que eu comprei em Jundiaí. Então ótimo, vamos para lá então. Vamos ver se a senhora não é de Jundiaí. Eu sou nascida em uma cidadezinha bem pequenininha do interior de São Paulo, na região de Bauru. A cidade se chama Lucianópolis. Lucianópolis? Lucianópolis. Na época em que eu nasci se chamava Grália. E aí a senhora? E lá eu vim com cinco anos para Bauru. Tá. Fui criada em Bauru, estudei lá. Em 64 eu estava casando. E como é que a senhora veio parar em Jundiaí? Por força do trabalho do meu marido. Ele era ferroviário, trabalhava na então Fepasa, né? E ele veio transferido de Bauru para Campinas e posteriormente para São Paulo. Para ajudar nas despesas da Cala, logicamente, eu comecei a revender cosméticos. Em seguida eu fui convidada por uma dessas empresas para ser responsável na região. Na época ele chamava de promotora de vendas, né? Eu fui convidada para fazer a região do Jundiaí. Era aquela que batia na porta das pessoas ou não? É aquela mesmo. E daí aconteceu a história com o Cris, o seu filho. Isso foi quanto tempo depois? Eu deixei a empresa em 80, se eu não estou enganada. O Cris ficou doente em 94. Depois que eu deixei de trabalhar com cosméticos, eu passei a trabalhar com massagem. É mesmo? A senhora é massagista? Então eu acabei adaptando a minha casa, ali na Gaviama, e criando duas salas de massagem. Pouco antes do Cris ficar doente, meu sogro acabou, tive que trazer para a minha casa, porque ele estava também acabado, quer dizer, praticamente em fase terminal. Na mesma época que o Cris estava doente, meu sogro ainda estava na minha casa. Então as salas de massagem que eu criei, eu acabei usando como enfermaria. E aí então aconteceu a história com o Cris? Aí aconteceu o Cris, o Cris teve o câncer, e aí quando ele estava em final de tratamento... Só interrompendo a senhora, o Cris já era casado, certo? É. O Cris primeiro arrumou o filho, depois casou. E aí um mês depois dele ter oficializado a união, ele diagnosticou com câncer. Nessa ocasião, meu netozinho humano. Como é que foi nesse momento para a senhora? Um choque muito grande, porque um menino saudável, esportista, ele jogava capoeira, ele era skatista. A gente acha que sempre acontece para o vizinho, para um conhecido, nunca para um filho, para alguém dentro da sua casa. O Cris sobreviveu ao câncer por 20 anos. 20 anos? 20 anos. Inclusive, ele chegou a vir para a diretoria do Grindach, quando ele se sentiu em condições emocionais, ele veio, entrou para a diretoria do Grindach, e por um ano só, e aí depois ele acabou sofrendo um acidente de moto, voltando da empresa dele para casa, e ele acabou indo embora. Que loucura isso! Por isso que eu costumo dizer que câncer não é a pior coisa. Existem outras coisas que também acabam marcando demais a vida das pessoas. O Grindach começou com meia dúzia de pessoas, não mais do que isso. Hoje nós temos, se nós formos falar de um modo geral, só voluntários, são por volta de 300 pessoas, mais 160 e poucos funcionários. Então, é uma equipe, já é um batalhão aí de pessoas, né? Trabalhando em prol de uma causa que começou a ser sonhada por 4 ou 5 pais de ex-pacientes. Quando acontece de uma criança dessas, não dá certo o tratamento e ela ia a óbito, é muito difícil, tanto que nós tivemos agora há pouco tempo uma criança que entrou numa fase, vamos dizer assim, terminal, e quase que desestrutura toda a equipe. Então, não tem como não se envolver. Para não se envolver, só não tendo contato. Isso é quase impossível. Quase impossível. Estamos chegando aqui na HP Amar. Primeira casa que a senhora comprou. A primeira casa que eu comprou. Eu vou reto ou vir aqui? Não, direto. Reto? É aquele sobrado, segundo do lado, o segundo sobrado. Que lembrança a senhora tem da casa? Eu tenho a maior lembrança de ver as crianças correndo em volta da casa, né? A gente tinha o vizinho aqui do lado que também tinha crianças, então acho que a lembrança maior é de ver as crianças. Durante muito tempo a gente só pensa em pedir, né? Pedir. Hoje não, hoje eu tenho a plena consciência que eu preciso agradecer. Muito obrigado por ter dado essa entrevista, obrigado por ter conversado. Eu sempre falo que minha profissão é muito boa porque eu conheço gente, converso com pessoas que eu jamais poderia conversar se eu não fosse um comunicador. Então eu fico muito feliz, Ana Vercy, muitíssimo obrigado. E que a senhora siga esse caminho de luz e de energias boas ajudando as pessoas como a senhora sempre fez. Eu é que agradeço, né? Posso dar uma hora? Opa, até dois!